Fala pessoal, primeiramente eu agradeço a sua audiência e nós iniciamos mais um vídeo aqui no canal que traz notícias diárias para vocês sobre o meu IPCD Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, é totalmente grátis e você recebe tudo aí na tela do seu celular Bom, depois de toda essa loucura que rolou lá na MPM 134, inclusive eu postei um vídeo ontem fazendo um resumão dela Se você ainda não assistiu, depois desse vídeo dá um pulo lá, assisti que vale a pena Mas resumidamente, o que passou mesmo foi o IPI limitado em 140 mil reais E agora resta para a gente aguardar que o presidente vete ou sancione esse texto E aí rola aquela dúvida, tá bom Madureira, digamos que o IPI já está nas retas finais e o presidente sancionando isso aí Nosso problema está resolvido, já dá para voltar a comprar carros com isenção de IPI Mas e o ICMS? Afinal, uma coisa é comprar o carro só com isenção de IPI e o bônus de montadora, por exemplo Outra coisa é comprar o carro com isenção de IPI, ICMS e de repente o bônus de montadora Já dá uma boa diferença no valor Bom, já respondendo as dezenas de perguntas sobre o ICMS que eu recebi durante essa semana O ICMS é regulamentado pelo CONFAS Quem faz parte do conselho é o ministro Paulo Guedes e todos os outros secretários de fazenda de todos os estados Então para que o ICMS aumente, por exemplo, imagina aí que o IPI foi sancionado em 140 mil reais Agora a meta é deixar o ICMS no mesmo limite do IPI, em 140 mil reais Como que isso acontece? O CONFAS marca uma reunião, joga lá no calendário e nessa reunião uma das pautas deve ser sobre o limite do IPI Então vamos imaginar que eles sentaram lá e a argumentação é de que o IPI subiu Porque os 70 mil reais inviabilizavam o uso do direito Afinal não tem mais carro automático zero quilômetro nesse preço Sendo assim, está acontecendo a mesma coisa com o ICMS Ninguém consegue usar o direito Na teoria é fácil Acredito que todos nós entendemos que existe esse problema E que ele deve ser solucionado aumentando o limite Porém o que acaba atrapalhando muito é o tipo de regra que o CONFAS segue nas votações Que é a seguinte Todos os secretários devem ser a favor da mudança para que ela aconteça Então imagina aí que tem, sei lá, 15 secretários 14 foram a favor do ICMS e um foi contra Já era, cai por água abaixo e a discussão é encerrada, fim de jogo Tanto que tem um projeto de lei complementar do Leal que está em tramitação Que muda esse modelo de votação Alterando que ao invés de ter que ser unânime Seja a maioria Então se a maioria for a favor, já está valendo E diga-se de passagem, isso é o mais correto no meu ponto de vista Senão a votação acaba ficando refém de um ou outro secretário Mas enfim, essa é a resposta da dúvida que muita gente me faz aqui nos vídeos sobre o ICMS Caso o IPI seja sancionado, a gente aguarda a discussão na reunião do CONFAS E claro, caso o IPI seja aprovado, a gente já começa uma movimentação para dar aquela pressionada no pessoal Afinal já deu para perceber que juntos a gente chega longe Agora sozinho fica difícil, viu? Enfim, sextou com muita alegria Desejo um excelente final de semana para você E amanhã no horário do almoço eu estou de volta Deixa aquele like para ajudar e aquele abraço E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta E amanhã no horário do almoço eu estou de volta